Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí as nossas aulas de matemática com o professor Pipi. Hoje uma questão aqui de concurso da banca FGV, banca de excelência aí no Brasil. É uma banca maravilhosa para fazer provas, beleza? Vamos lá. João fez um curso, esse é uma nota final, foi a média ponderada. Já tem que referir aqui, ó. Já é o assunto aí no caso, tá? Já é o assunto. A média ponderada de duas provas. A primeira prova tem peso 2 e a segunda prova tem peso 3. João tirou 6 pontos na primeira prova e 9 na segunda prova. A nota final de João foi. Como é que eu acho uma média ponderada de nota, não é isso? É a nota vezes o seu peso, aí mais a outra nota vezes o seu peso. Não são duas provas, não. Tirou quanto na primeira prova? Ele tirou 6. Então, vezes o peso dela, que ele diz aqui, ó. Primeiro tem peso 2, então é vezes 2. Mais a segunda nota. Ele tirou 9. Só que é vezes quanto? Vezes o seu peso 3. E vou dividir. Média sempre divide. Nesse caso aqui divide por quanto? Como é média ponderada, eu vou dividir pela soma dos pesos. Somar os pesos. Isso, somar os pesos. Peso 2 aqui. Com peso 3 aqui, dá quanto? Vou devagarinho aqui, tá? 2 mais 3. E é só resolver aqui, ó. Quanto é? 6 vezes 2, 12. Mais 9 vezes 3, 27. Embaixo, pessoal. 2 mais 3, 5, tá? Embaixo é a soma dos pesos. Aqui em cima, ó. 12 mais 27, dá 39. 9, dividido por 5, dá quanto? Sou a borrãozinha fácil, borrãozinha tá aqui pra isso, ó. 39 dividido pra 5. 3 não dá 39 por 5, dá o quê? Dá 8, 8, passa 27. 7 vezes 5, 35. 9, falta 4. 4 dá por 5? Não, mas eu ponho 0 aqui. É o mesmo aqui, ó. 40 por 5, dá 8. 8 vezes 5, dá 40. Dá 40, nada. Então, aqui, a média dele, tá? Média ponderada é 7,8, que é a ativa letra E. Ok? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.